O que foi? Você não tá indo pra um lugar no meio do mato e a gente não tem aonde dormir. Tá, e você acha... Se eu soubesse, eu ia ficar em casa lá no meu ar-condicionado. Tá, e você acha que eu tenho culpa disso? Você acha que eu ia saber de uma coisa dessas que não ia ter ar-condicionado, um quarto pra eu dormir? Entendeu? Você acha que... Tá, e a gente vai dormir aonde agora? Aqui que eu não vou dormir, né? Olha esse lugar aqui. Não, aqui não. Aqui jamais, entendeu? Você vai estar com a pessoa aqui, né? É que eu não sei o que eu faço. Sinceramente, se fosse assim, eu nem iria vir pra cá. Quem tem o dono dessa chácara? É o Cauã do... Cauã! Viada, ela me traz pra um lugar que não tem onde eu dormir. Ai, deixa eu te deixar uma coisinha. Ninguém convidou sua namorada. Eu não convidei ela. A Ana Júlia não convidou ela. A Ana Júlia comentou comigo. Ah, então beleza. Você vai pegar e falar assim, ah, eu vou viajar com a minha família. Vou pra onde? Que você vai viajar com a sua família na próxima viagem? Camboriú? Eu vou lá, vai eu dormir, o Léo de conchinha, eu e o Léo, abraçadinho assim, ó. Tá, eu... Eu só queria uma festinha, entendeu? Viada, aonde você vai dormir? Aonde você vai dormir? Tá, Ana Júlia, aonde que você vai dormir? Eu não sei, eu não sei onde que eu vou dormir, véi. Vai lá, pessoal. O que que você vai me... Salta! O que foi? O que foi? O que que você vai... O que é esse barulho? Eu ouvi. Você escutou? Ah, fala. Mentira. Mas aonde você vai dormir? Não sei. Não tem lugar pra dormir aqui, nem você. Deixa eu te contar. Tem quanto quarto aqui? Eu posso dormir com ela, né? Se for no chão, se ela me chamar, eu vou fazer qualquer coisa, mano. Faço qualquer coisa que ela quiser. Eu só quero estar com ela. E o quê? O ritmo é isso. Aí, e ela já não queria. Então, tipo assim, o problema não é só onde dormir. Ela não quer, eu preciso pedir. Então você vai fazer a gente como cupido. Não é que ela não quer. Eu fiquei com vergonha de falar isso. Ah, então. Beleza. Eu só preciso de uma dica. Depois a gente conversa isso. Depois a gente conversa isso. Fechou. Ponta, o que a gente precisa agora? Achar um quarto. Um quarto. Tá aqui. Tá, eu acho que já sei. Não, 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 não. Tá, tá. Fechou, com certeza. Eu vou dormir aí, com certeza. Calma, eu já sei de um lugar perfeito que a gente pode tentar dormir. Eu acho que vai ser um lugar muito bom. Ai, vamos com Deus, né? Senão eu tô lascada. O que é isso aqui? Eu acho que aqui não vai ter ninguém. Um, dois, três e... Aqui vai ser o nosso quarto. Vai ser o quê aqui? Eu vou dormir aqui, ó. É, já coloca nessas coisas aí, porque aqui... Não, mano, mano, não. Vocês não vão dormir aqui, velho. Ah, eu tô lascada. Calma. Já tem quatro pessoas com duas camas. Oi? Hoje tem quatro cabeceitos. Ah, dorme no chão. Não, não cabe. Não, não cabe. Não, não cabe. Não, 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 não. Mano, você acha que a gente... Não, não, não. E uma de solteiro pra quatro pessoas. Não, não vai dormir no lugar nenhum. Só sai daqui, mas vai para o lugar. Tá, você acha... Ah, não, mano. Eu não vou conseguir dormir nesse colchão, sinceramente. Valer, vem aqui. Vem aqui, deixa eu falar com você. A dor, peraí. Um minuto, um minuto. Eu não consigo dormir aqui. Na bola, a dor. Cala a boca, idiota. Cala a boca. Não tem como. A dor, por favor, me ajuda. Eu não tenho um doutor pra mim, sinceramente. Eu vi alguma coisa lá no fundo, mas... Vem pra ver se eu tô louco explicando. Não. Relaxa. Você tá tendo... Você tá tendo... Vem cá, vamos conversar certo. Não, calma aí. Deixa eu terminar de conversar. Não, não. Vem cá, vamos conversar certo. Cala a boca, Balalai, que você é péssimo de falar. Mano, olha lá. Cala em cima da sua namorada. Não tem como vocês dormirem aqui. Por quê? Tá eu e a Letícia, que é a Maris. E Balalai, tá. Tá, gente. A gente vai ter que entrar na consciência... Que consciência? Que consciência? A gente chegou aqui primeiro. Se eles acharem rude dormir no chão, eles dormem na rua. Sem gritar. Na rua, tá louca. Calma, gente. Não, não, não. Não, não. O Rural tá chamando pra garoto. Olha o tamanho. Ah, não. Olha o aberto que tá aqui. Nossa senhora. Que aberto é esse? Mano do céu. Não, aqui tá um lugar muito mega apertado. Vai, deita aqui. Vai, deita aqui. Vai, deita. Quero ver se tá apertado. Vocês não dormem, não. Ah, não. Não, não dorme. Não, não dorme. Não, não dorme, não dorme. Não, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, velho. Vai, você vai botar a mulher. Ah, não. Ah, não dorme. Tá, beleza. E aonde que eu dormo nisso? Aqui. Aqui um chão. Aí, você tá vendo como seu namorado é? É. Mano, o namorado não... Olha aqui, se nem seu namorado tá ligando pra onde você vai dormir, eu tenho que ligar. O negócio é o seguinte, tem o sofá lá na sala. Não vou dormir na sala. Não caio nesse colchão. Eu e ele não caio. Aqui na boca, ó. Eu e ele não cabem naquele colchão. Ou não dorme, você vai dormir aqui. Aqui, quando dormir, ó, você pega, desliga o celular, pega assim, ó, fecha o olhinho e pronto. E aí, você dorme aqui. Tá, eu e ele não cabem naquele colchão. Gente, sinceramente, esse colchão não cabe. Ah, então eu sinto muito. Tem o sofá. É. É, olhei, tem o sofá lá. Mano, tem um problema de colchão. Ó, já tá com mais de um aqui, já tô com calor. Também tô ficando com calor. Olha aqui. Ó, o Caô aqui é o dono da chave. Eu só falei com ele, ele não me ajudou. Tá, tem uma outra solução. Não sei se vocês vão gostar muito, que é uma solução pior do que essa. Tem outro quarto aqui na casa. Vazio? É que talvez que ele estende meio... Ah, é verdade. O Vini tá usando, só que ele tá acabando nisso. Tá camadudo, entendeu? Ah, tá. Não. Você acha que eu vou deitar junto com o meu atual e junto com o meu ex? Ô, Neymar, você nem vai ter que dormir no colchão. Você não tá tendo muita opção. Ou é lá, ou é lá. Porque eles não dormem aqui. Você não quer dormir no chão. Exato. Porque eles não dormem aqui e a gente não. Porque se não cabem vocês aqui, não cabem eles também. Qual que é a diferença deles dormir aqui e todo mundo dormir lá, velho? Não, mas dá pra fazer o seguinte... Dorme quatro e lá pra ver se você não gosta. Só tem um problema. Lá pode ter penetração e engolimento. Puta que pariu. Cala a boca. Tá. Não vai lá bem e você decidiu o que você quer fazer. É, não custa tentar. Mas qualquer coisa a gente expulsa eles. De quatro, dez. É, isso aqui. Mas qualquer coisa a gente expulsa eles, entendeu? Não vai dar super certo. É, lógico, vai dar certo. Confia no meu taco. Confia. É esse quarto aqui? É, é esse quarto aqui. Você abre, eu não vou abrir mão. CBL, é seu. Tá bom. É, chegou. Só entra, só entra, só entra. Não, de novo, já com um, dois, três. Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Ô... Gente. Gente. O que é isso, velho? É, então... Eu queria estar fazendo aqui, mano. Peraí. A gente fez um lugar pra dormir. Aquele quarto ali tem quatro pessoas. Calma, escuta. A gente precisa de um lugar pra dormir. Então, a gente vai dormir aqui. Na moral, é. Que engraçado, mano. Não me irrita agora. Não me irrita nessas horas da noite, porque eu não sei nem que hora que é essa, não, mãe. Mano, vai... Sei lá, velho. Mano, vaza. Vaza daqui. É? Não, na moral, não precisa de... A gente não tem... Mano, eu tenho de dormir, não vou passar daqui. Mano, tem outro quarto, tem outro colchão. Dá licença. Não tem, velho. Eu vou dormir aqui. Vocês estão confiando aqui. Para com isso, sério. Não tem, velho. Não tem, velho. U breast aos malos. E aí Não tem, velho. E aí